Música Boa noite Thiago Trindade, Arena Rubro Negra Mais um jogo que o Vitória tem chance de marcar e não consegue marcar O terceiro seguido que o Vitória não marca gol O que você pode falar para o torcedor do trabalho para mudar isso aí? Bom, realmente a gente fez um segundo tempo muito forte, pressionando muito o adversário Criamos inúmeras situações de gols, inclusive um pênalti que a gente teve ali para cobrar E não conseguimos fazer, acho que um pouco de tudo, mérito do goleiro adversário Foi muito bem, em alguns lances ali talvez a gente se precipitou um pouco Mas não faltou a atitude da equipe, eu acho que hoje a gente O segundo tempo nosso, apesar de a gente não ter conseguido fazer o gol Foi muito bom, de um volume interessante Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que pegar de agora para frente É claro que vamos passar a ter mais jogos em casa De sete jogos na temporada até aqui foram cinco longe do Barradão E a nossa expectativa é que agora, jogando no Barradão Talvez em alguns campos melhores, como hoje já foi um campo melhor A gente consiga desenvolver aquele futebol que o torcedor está acostumado A gente tem observado que o Yuri Castilho tem caído um pouquinho de produção E toda vez que o Zé Hugo entra no lugar dele, o Vitória cresce e vive hoje Que o pênalti, justamente em cima do Zé Hugo, com menos de 5 minutos com o Zé Hugo dentro de campo Você já pensa em Zé Hugo do time para sábado contra o ABC? Como é que está o seu pensamento? O Yuri Castilho ainda tem credibilidade diante do Léo Condé? Olha, a gente teve muito pouco tempo de pré-temporada Foram apenas 12 dias E aí cada jogador reage de uma forma A assimilação do aspecto físico Já que a gente não tem tempo para treinar A gente tem que apostar que os jogadores se condicionem jogando Alguns já adquiriram aquele condicionamento que a gente sabe Que é o ideal, caso de Camutanga, Wagner, até mesmo o Zeca Alguns outros ainda estão levando um pouquinho de tempo O Zé Hugo vem entrando bem realmente nos jogos Pode ser que em algum momento, não sei se para sábado Que ele tenha oportunidade, como a gente fez ao longo da temporada passada De começar jogando Eduardo Serra, da Rádio Metrópole FM Léo, o time não tem conseguido articular as jogadas no meio de campo? Você acredita que existe uma certa ansiedade dos jogadores Em definir a jogada? E como resolver isso para o jogo da Copa do Nordeste? E consequentemente para o Bavim? Ah, não acho que a gente... No primeiro tempo, tudo bem No primeiro tempo a gente não conseguiu articular muita jogada A gente ficou circular na bola com muita lentidão Mas no segundo tempo a gente conseguiu fazer boas triangulações pelo lado do campo Chegamos por dentro também É natural que hoje nós temos praticamente só um meia de articulação Que é o Matheus, que vem jogando Está muito desgastado A gente não tem condições de jogo ainda o Daniel Júnior E o Luan a gente ainda entende que ele precisa melhorar um pouco no aspecto físico Mas acaba sobrecarregando muito o Matheus Isso de uma certa forma acaba atrapalhando um pouco a engrenagem no decorrer do jogo Guma Guedes, da Itapuã FM, Panorama, Rubro do Nigo O Vitória fez um primeiro tempo com mais posse de bola Porém, sem conseguir ameaçar o gol do Jacobina Com um lance mais agudo No segundo tempo melhorou, mas o time está sentindo falta de um jogador Que consiga trazer melhor essa transição do meio de campo para o ataque Com mais criatividade O clube já deu uma posição a respeito da regularização de Daniel Júnior? Realmente é o que eu falei agora há pouco A gente realmente sabe que o Matheus está muito sobrecarregado É um jogador que executa essa função Nós não temos no elenco hoje ainda jogador apto para fazer essa função Espero que possa definir o quanto antes a regularização do Daniel E também o Luan, vamos observar mais um pouco os treinamentos Para ver se a gente já pode utilizar ele o quanto antes Entre altos e baixos Hoje você completa aí um ano de comando do Esporte Clube Vitória O último que teve essa longevidade dentro do clube Foi o Mancini, se eu não me engano com um ano e dois meses por aí Eu queria que você pudesse fazer rapidamente uma avaliação De um retrospecto E se um ano de Leal Condé no Esporte Clube Vitória? Ainda bem que foi mais altos, né? Porque esse negócio já chegou Bem mais altos A gente realmente, eu até falei com os jogadores hoje na pré-eleção Agradecer a todos, os funcionários, a direção que me escolheu Para dirigir o clube no momento importante E principalmente os atletas Então a gente fica feliz de completar um ano Principalmente com a conquista do acesso e do título inédito O título brasileiro E agora iniciando mais uma temporada Um início complicado Muitos jogos longe de casa Mas a gente sabe Como eu tenho batido muito Que a gente reencontrar o torcedor sábado de novo A gente se sente mais fortalecido E espero que a gente possa Trilhar mais uma vez um caminho vitorioso E o Leal, tem alguma expectativa de quando ele pode estrear para o Vitória? É, mas no aspecto físico, né? Ele já está apto do ponto de vista de inscrição Ele fez os primeiros treinamentos com bola essa semana Foram dois treinamentos junto com o grupo É pouco ainda Vamos ver um pouco mais aí Esses dias agora de treinamento Para a gente tentar utilizar o atleta o quanto antes Coletiva encerrada com o técnico Leal Bombeiro